Eu só espero que a Sofia não lembre quem estava com ela quando ela começou a passar mal, porque se lembrar, a Angélica tá ferrada. Se for a dose da Beludo Azul que eu recomendei, vai ser difícil dela lembrar alguma coisa. Uma nova pista pode ajudar nas investigações. Se a Sofia estava dormindo no sofá e a Lara já estava morta, ela tá sendo acusada injustamente. Topíssima!